As piranha vem pro baile e fica só observando Nas cinco boca tropa do torra passando Nas cinco boca o bonde do gordão passando As piranha vem pro baile e fica só observando Se revela, se revela, patricinha do asfalto Vira puta na favela, de delícia, de alegria Bile funk de favela, sempre acaba em putaria Putaria, putaria Bile funk de favela, sempre acaba em putaria Hoje eu quero putaria, um pouco de adultério Vou foder contigo agora sem mistério Uh, quero foder como eu quero Putaria Quero foder como eu quero Putaria Quero foder como eu quero Putaria Putaria As piranha vem pro baile e fica só observando Nas cinco boca tropa do torra passando Nas cinco boca o bonde do gordão passando As piranha vem pro baile e fica só observando Se revela, se revela, patricinha do asfalto Vira puta na favela, de delícia, de alegria Bile funk de favela, sempre acaba em putaria 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 Bile funk de favela, sempre acaba em putaria Hoje eu quero putaria, um pouco de adultério Vou foder contigo agora sem mistério Uh, quero foder como eu quero Putaria Quero foder como eu quero Putaria Quero foder como eu quero Putaria Putaria Música